E a gente vai agora para o site do Jornal Bom Dia, porque um homem morreu atingido por um galho de uma árvore lá em Erval Grande. É o destaque que a gente vai acompanhar. Olha aí, olha, um homem de 62 anos morreu após ser atingido por um galho durante o corte de uma árvore na linha Corredor, no interior do município de Erval Grande. De acordo com informações da Radicultura de Itatiba do Sul, o caso aconteceu na tarde desta quarta-feira. Valério Pietroski estava trabalhando na construção de uma cerca para o gado na propriedade de um amigo e ao efetuar o corte de uma árvore, o galho atingiu a sua cabeça. Ele foi socorrido e levado até o hospital de Erval Grande e posteriormente transferido para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, mas não resistiu aos ferimentos.